Estou aqui no canal de Guarapari, não sei se vocês conseguem observar as imagens, o jet de três meninos que passaram ali no canto do canal, agarrou um manho sol de areia, ali é um ponto de maré baixa, quando está secando a maré, ficou um manho sol de torro de areia. Passou ali e as meninas ficaram para trás, não tem o que é, quem não conhece Guarapari, onde passaram o jet daquele canto do manho. Então fica o pessoal do jet ski em alerta ao passarem brincando do jet ski aqui no canal, que a gente fica no canto das embarcações que estão aqui. Estou aqui no barco, esperando os meus amigos que estão vindo lá embaixo do caiaque, estão lá perto da ponte, aqui as embarcações, fica aí essa dica com o pessoal do jet ski. Vamos tentar chegar mais próximo lá, para conversar com as meninas, para vocês verem de fato o que foi que aconteceu, vamos ver se a gente consegue chegar lá. Está batendo muito o mar hoje. Vendo o Nordeste, olha para vocês terem noção como é que está. Está no plancha. Para vocês terem noção, as meninas estão ali, Gugu e o Ari estão dando suporte para elas lá, para elas tentarem sair ali, estão subindo no jet agora. Vocês que não conhecem o canal e querem andar de jet ski ali, tem que ter muito cuidado, porque quando a maré está secando é um perigo. Ali a maré fica baixinha, baixinha, baixinha e a embarcação acaba agarrando ali lancha, jet. Fica essa sugestão. Ao virem para Guarapari e andar aqui no canal, geralmente busquem andar aqui, nesse canto aqui. As imagens estão um pouco passadas que eu estou filmando na capa do celular. Mas fica essa sugestão, beleza? Se você gostou dessa dica, faça ela chegar ao mau número de pessoas que utilizam embarcações aqui no canal. E até a próxima, valeu!